Olha, 27 de maio, segunda-feira, as lâmpadas de uma praça em Sorocaba, São Paulo, todas acesas, todas ligadas. Além dessas quatro, tem mais duas ali adiante e tem mais duas, três ali naquele posto na frente, não dá pra alcançar. Mas veja só, é uma praça, já perguntei, ninguém sabe dizer o nome da praça, eu vou verificar melhor. Eu acredito que deva haver algum problema, porque os postos de lâmpadas da rua estão apagados, é só a concentração da energia, é só mesmo na praça. Deixa eu chegar ali pra saber o nome dessa rua, que tá marcando bem na placa, ali à frente. Deixa eu ver. Rua Francisco Paulo Santos. Santos não, gente. Rua Francisco Paulo Simone. É. É, alguma coisa assim, Simone. Então, é aqui, que é a praça. Ó. As lâmpadas todas da praça estão ligadas como se fosse noite, né? Acredito que na crise, aqui, faz esquina com rua Célia, Aça e Jacob. Então, acho que no tempo que a gente tá vivendo hoje, essas questões têm que ser verificadas na Lídia Araújo Leite, para Sorocaba, São Paulo, Brasil e o mundo. Fica aí a dica. Fica aí. Fica aí. O que é isso?